E aí, quem vem de longe aí? Só pra gente trocar umas ideias. Caralho, a galera, caralho, estourei. Você vem de onde, Mauro? De Amarelo? Aonde? Três Lagoas? Mato Grosso do Sul? Sete pica no teu cu. Legal, cara, eu não conheço lá não. Não conheço, não. Conheço lá não. É legal lá? Então, o que você está fazendo aqui? Estão ligando. O que tem de maneiro lá? Não, você está de sacada. Você não vai meter essa. Lá tem Lagoa! Três? É sério? Tem o nome de cada uma? Os caras são uma preguiça do caralho. Lagoa, qual o nome? Um, dois, três. E você faz o que lá? Caralho, fala o que é de celulose. Fede ainda isso aí? Não, não fedia isso aí? Eu sei, caralho. Presta atenção. Vocês acham que eu sou burro às vezes. Eu deixo um pouco chateado, pô. A celulose, ela é feita do eucalipto. Não sei se vocês sabem. A celulose é matéria-prima pra você fazer papel, né? Então... Não sei se vocês sabiam. Mas a maior produtora de celulose, eu acho que da América Latina, é a Aracruz Celulose, não é isso? Que fica no Espírito Santo. Por isso que eu sei. E, meu irmão, essa porra era um fedor pra fabricar. Não era? Meu irmão, era, sério, cidades logívas. De falar, irmão, é uma celulose. Os caras tão fabricando. Caralho, não sei como vocês sabem. Você trabalha desde essa época que fedia? Sério? E por que parou de feder? Jogaram lá o desodorante de papel? Hã? Ah, por causa da tecnologia. Mudaram? Os caras tiraram, né, a fedosa. Mas o que você faz lá no processo? Você tira o leite? Esse aí eu vou fazer borracha, vacilei. Tava indo tão bem. Na hora do 10, troquei papel pra borracha e saí. Tirei 10. Você faz o quê? Top. Desenvolva. Em três linhas. Ah, você embala? Filha da puta, que top. Aí você manda o que chama é cão pra galera? Faz seda? Faz seda? Vocês faz seda lá? Viu? Pessoal que é evangélica é contra. E você vem com quem? Com a atual? Tudo bem, moça? Como o Telhamas. Ana Luísa. Top, Ana Luísa. E você trabalha com papel também? Você é psicóloga? Clínica? Nossa, Ana Luísa. Hoje nós vamos falar muito sobre isso aí. É foda isso aí que você faz. Por quê? Você cura? O pessoal tá ficando meio maluco, né? Você acha que é por quê? O pacote é subjetivo. Entrar nesse momento aqui antes da gente... Vamos fechar o olho todo mundo e vamos... Cara, é muito subjetivo. É sempre isso aí. Não, isso é um conjunto de coisas. Você vai precisar de 25 sessões. Pagamento antecipado. E já joga o Pix aí. Se eu não ver o Pix também, semana que vem eu já boto outro no lugar. Não é isso? Aí você vai catando, né? Sua mãe, como é sua mãe? Você chega lá, tá um pouco cansado. Eu falo, sua mãe, como é sua mãe? Ela é gente boa. Ela que te cansa. Pode falar com ela, você precisa romper. Olha que eu rompei o vídeo. Adoro ela. Que top, que legal. Aí vocês conheceram como? Na viagem dos Estados Unidos? Vocês conheceram lá? What the fuck? Vocês foram pra lá e moraram... Mas peraí, você mora em qual cidade? Ah tá, não, cara. Eles enganaram nós direitinho. Não parecia que eles se conheceram lá? Na mesma cidade lá? Do nada? Falei, caralho, é possível. Treilagou. Já tem duas pessoas de treilagou nos Estados Unidos. Aí eu moro porra. Você fala, não, peraí, caralho. O pessoal avisou antes. Olhou no... Faz tempo? Olhou no Facebook? Falou, ó, quem tá lá? Alguém daqui. Teram que marcar um ponte? Caralho, então vocês foram numa excursão. Mas pra de... Excursão de... De... Intercâmbio? Vocês viajam de excursão lá? Vai ir pra férias? A galera de Treilagou, você vai de galera? Caralho, que saco. Não, porra. Eu sou da minha cidade. Porra, acho que eu vou pra outro lugar. Vou pra todo mundo. Vai se eu for dentro. Eu não quero ver ninguém na minha cidade, cara. Não. Não, burrice do caralho. Foi doido pra comer alguém gringo? Chegava lá só a galera da cidade. Ele, ah, vou pegar na Luísa, que se foda. Desgraça. Porque você não podia pegar lá. E vice-versa também. Vice-versa. Aí, ah, vambora, que se foda. É Deus? Não é, não. É burrice. Caralho, viado. E quatro anos, mas vocês estão namorando, noivo? E aí? E aí? Tá te enrolando? Não, para com essa porra. Ele tava pensando. Você é novo, né? Quantos anos você tem? Ai, não. Não faça isso, cara. Você vai fabricar papel, fazer a porra toda. Deixa ele enlouquecer, que já já ele enlouquece. É, que o psicólogo vai passar pelos problemas. Aí vocês podiam... E qual cidade vocês foram lá? Ah, diferente, né? Quase... Não falaram uma palavra em inglês. Só tem brasileiro. Eles falaram, hello, os caras. Ah, se fudeu, eu sou de lá também. Hello, minha pica. Os caras lá, borra, foda. Obrigado. Vocês vieram pra São Paulo só passeio? Passeio o pau na tua cara? Só pra ver meu show? Mentira, caralho. Pra ver meu show? Ué? Semana que vem eu faço show em Campo Grande. É verdade, é verdade. Eles não são muito bons de viagem, não. Os agentes de viagem desses são um trouxaço. Na minha época... Na minha época em Campo Grande, vocês têm outro show? Ah, e vocês vieram pra... Porra, obrigado, que top. Faça isso você também. Você quer de Três Lagos? Por que você não trouxe a porra da excursão? Por que isso não te dá? Aí vem de dois. Aí vem de dois. Pra encher meu show? Não, não só nós. Porra, mas obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que vocês se divirtam aí, viu? São Paulo é muito legal. Fede também, mas é por causa do vírus. É por causa do celulose. E aí vem de dois. E aí vem de dois.